Música Bancada Fratilin considera Ministra Saudi a sua capacidade, ou seja, o Estado resolve o problema Saudi. Ligado, o Ministério Saudi deve alocá-la com o Instituto Nacional de Farmácia e Produto Médico ou a sua capacidade, ou seja, o Estado resolve o problema de falta de emergência. Mas o problema é a sua capacidade de emergência. O governo, o Ministro, tem que ter problemas. Tem que ter orçamento, tem que ser implementado. Agora, a prova tem o seno de 8 milhões de, a tua fala aí, morro. Nem ridículo. Nem decisão, né, bem, não sei lá. A tua gasto, a tua, a tua política favoritismo. Tá vendo? Tem o problema aí, morro que hospital, é o problema, emergência. Para sair, osa emergência, ou não sei lá. Né, ato justifica, saída. Justifica, kata, primeiro ministro, quando é ministra, saúdine, leia capacidade, ato zere, nao saída, osa estar unida, ato resolve o problema. E aí, morro que hospital, é essencial, não necessário. E aí, Instituto Nasional Farmacia no Produto Medico, por cento turun resengida, no por cento nenul resengida, maque stock, e aí, ela, tamane, guverno, apoiatana, orçamento, milion, valo. Sosa, a morro que o dibela aguenta, totinang hidratan. Adriano Verdial, Zé Medo Santos, Zé Men. E aí, morro que o bairro, a morro que o bairro, a morro que o bairro,